Então, hoje eu vou começar dando um aviso muito importante e agradecendo a vocês do Brasil inteiro, que de todas as formas nos ajudaram. Esse mês o grupo Inácio Daniel bateu o recorde desde dois anos, que nós entregamos 554 cestas básicas. Então, a gente está muito feliz, são 554 famílias aqui no Distrito Federal e Goiás, no entorno, que receberam essa ajuda e isso é graça a vocês. Nós ainda continuamos com as campanhas do It Maria para aquelas pessoas, aquelas criancinhas que necessitam. A gente continua com as campanhas da fralda, com todas as campanhas e você também do Brasil inteiro e também de Brasília, que deseja fazer um tratamento psicológico com uma psicóloga que é espírita, não é cobrado nada, é uma psicóloga do nosso grupo, a Mérian. Ela está disponível para atender vocês. Vocês, por favor, liguem no telefone da casa ou marquem no WhatsApp, que ela vai atender vocês com todo prazer. Aquelas pessoas que estão necessitando, independente de ser luto ou não, independente de qualquer problema pelo qual esteja passando, nós estamos aqui para recebê-los. Então, dados esses avisos, quero mandar um beijo para o grupo inteiro do Inácio Daniel, para Santarém, para a Franca, quero mandar um beijo para a Dona Sílvia, para a Isabel da Suíça, para a Dona Rita, para o seu Emmanuel, para todos esses amigos que nos ajudam muito e quero mandar um beijo para todo mundo do Brasil inteiro que me acompanha. Eu tenho recebido muito carinho, muito afeto vindo de vocês e, para mim, isso é muito importante. Muito obrigada. Mas hoje o nosso tema não é um tema que eu quero dizer que é triste e eu não quero que ninguém mais encare esse tema com tristeza. Não é um tema mais que eu quero que se encare como fim. É um tema que eu quero que se encare como recomeço. É o recomeço de tudo. Nós hoje vamos falar sobre a morte, mas vamos falar sobre a morte do ponto de vista religioso, científico e social. Vamos falar da morte como um instrumento de reestruturação do Espírito. Vamos falar da morte como uma oportunidade de se renascer, uma oportunidade de se mudar, uma oportunidade de se conscientizar do nosso real papel aqui, enquanto na face da Terra, enquanto nesse planeta. E hoje o tema é a morte, é um recomeço, mas com ênfase numa linda frase que o Daniel fez um texto e eu publiquei para vocês no YouTube, quando ele dizia aqueles que partiram não se foram, eles se tornaram saudades. Todos os nossos irmãos, todos os nossos queridos, todos os nossos amados, eles não partem, eles não se vão, eles não vão embora, a gente não perde. Eles se tornam saudades. Se tornam saudades dentro de nós, se tornam saudades dentro da nossa casa, o cheiro do perfume que não se vê mais, o toque no cabelo, até a lembrança de se escutar a voz dói, não é assim? Então, para começar essa live de hoje, cujo tema é a morte é o recomeço, eu vou iniciar com um hino. É um hino para todo enlutado, é um hino para todo religioso que precisa entender, qual é a sua real missão, o real motivo por quais nós passamos aqui pela terra, que é uma oração de Santo Augustinho. Essa oração é lida em toda religião, porque não há nada mais amoroso, não há nada mais verdadeiro, não há nada mais simpático do que se entender a morte dessa maneira. Então, o título é A Morte Não É Nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo, o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos agora que eu estou apenas fora das suas vistas? Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Santo Agostinho. Quando a gente fez a live do Santo Agostinho, nós falamos essa poesia, essa oração, essa oração em forma de amor, essa forma amorosa de se falar da morte. Então, Santo Agostinho vem nos mostrando como a morte pode ser vista de outra forma. Aqui não digo para vocês que a morte não é dolorosa, que a morte não é duvidosa, que a morte não é uma prova terrestre por quais todos nós passamos e que temos que passar e que ela não deixa marcas, não deixa cicatrizes. Não é isso que eu estou dizendo. Eu sei que cada mãezinha, cada paizinho, cada filha, cada irmão, cada ente que está passando por um luto nesse momento, ou luto de forma repentina, ou um luto que foi de uma doença acompanhada, está pensando agora como falar da morte, como entender a morte como uma coisa boa ou como uma coisa não dolorida. Não é isso que eu digo. A morte é dolorosa. Assim como é dolorosa todas as rupturas pelas quais passamos ao longo da vida. A ruptura do casamento, a ruptura do emprego, a ruptura de um relacionamento de namoro, a ruptura de uma amizade de muito tempo que se acaba por qualquer motivo, a ruptura da saída de uma casa para outra. Nós somos seres apegados ao que temos. Nós somos seres materiais e espirituais. E que muitas vezes nós deixamos o material se sobressair sobre o espiritual. Então, entender a morte como uma forma de programação, entender a morte como uma forma de expiação, entender a morte como uma forma de se melhorar não é fácil. E não é fácil quando nós passamos por isso, quando nós perdemos alguém que nós amamos muito. A teoria é sempre muito bonita. Geralmente, todos os palestrantes que sobem num púlpito para falar com vocês, ou que vão num canal de internet para palestrar, para comunicar, ele é muito inteligente, ele é muito estudioso, mas muitas vezes não tem a vivência. E aí, o que é que nós falamos? Ele não sabe. Ele sabe da teoria, mas ele não sabe o que é passar por isso. Eu sempre dizia ao Daniel que no dia que eu fosse dar uma palestra, eu queria dar uma palestra sobre o que eu vivenciei. Mas todos nós, todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos em casa, todos nós já vivenciamos a perda de alguém que nós amamos muito. Seja um parente mais próximo, seja um parente distante, todos nós já vivenciamos isso de alguma forma. Então, o que eu digo é que a morte, entendida como um padrão, como uma programação divina, ela fica mais fácil de entender quando nós buscamos construir nela uma oportunidade. É claro que quando se perde um ente amado, você fica sem rumo, sem chão, porque a morte chega a ser duvidosa. Quando você não tem uma crença religiosa, quando você não acredita numa vida após a morte, você se sente perdida. E é naquela perdição que você está, é naquele momento de confusão que você se encontra triste, que você se encontra enlutado, que você percorre todos os caminhos do medo. A morte é sinônimo de medo para a nossa sociedade moderna. A morte é entendida como um tabu. A morte é entendida como algo surpreso. Por quê? Porque nós temos a mania de querer ditar as regras da vida. A maioria das pessoas que sofrem por depressão tem vários motivos. São motivos variados, mas muitas vezes é medo da morte. É medo da morte, da própria morte. É medo da morte de um ente querido. É medo daquela dúvida que se tem sobre o que acontece depois que o corpo físico morre. Porque nós sabemos que o corpo espiritual não morre nunca. Então, nós dizemos que esse medo causa às pessoas uma depressão, uma tristeza, a incerteza, um inseguro. Mas eu fiquei pensando hoje, antes de dar essa palestra, antes de falar com você em casa, será que nós temos mais medo da morte? Ou nós usamos a morte como desculpa porque temos mais medo da vida? Porque se nós, de fato, tivéssemos mais medo da morte, nós procuraríamos ser pessoas melhores enquanto vivas. Nós não iríamos esperar a morte chegar para só então querer se transformar. O que nós temos é medo da vida. Nós temos medo da vida sem a posse do que amamos. Nós temos medo da vida com a distância do que queremos bem. Nós temos medo da vida porque cai aquele nosso castelo, cai aquela pessoa que nós colocamos a nossa segurança e o nosso amor. De repente, se vai alguém em que você apostava todas as suas fichas amorosas, todas as suas fichas maternais, paternais, fraternas, de repente você se vê sem aquela pessoa, pela razão de se achar que o ser humano pode viver 120 anos. Alguns séculos atrás, ou nem tanto isso, nós sabíamos que aquelas pessoas que desencarnavam, que morriam, que partiam, com 30 anos, com 25 anos, era normal. Era normal pela sociedade que se vivia, pela alimentação que se tinha, pelas doenças sem remédio, pela falta da medicina moderna. Então, quando desencarnavamos de 35, 25 anos, aquela sociedade entendia como normal. Era o padrão de vida, era a meta de vida, a expectativa de vida daquela época. Hoje, as coisas se modernizaram. Nós aprendemos uma alimentação, nós aprendemos os exercícios físicos, nós aprendemos uma vida saudável, nós aprendemos como postergar saudavelmente as nossas vidas. E aí, nós colocamos na cabeça e na nossa convivência que nós deveríamos viver até 120 anos. E, claro, resumir as diretrizes da morte. Nós estamos querendo dizer que o mecanismo normal seria o pai, o filho enterrar o pai. É isso que nós falamos. E não o pai enterrar o filho. Mas essa expectativa de vida, esse tempo da morte, esse tempo que nós vamos viver com as pessoas que nós amamos, não é determinado por nós. É determinado por Deus, pela divindade suprema, que sabe onde cada um deve viver aqui nesse planeta, porque depois se vive eternamente, no outro plano, em outros planetas. Então, é a divindade que nos mostra o caminho a seguir, nos mostra quanto tempo nós devemos ainda passar em qualquer dos planetas. Mas nós somos apegados materialmente a quem amamos. E nós nunca queremos vê-los partir. O que é normal. A normal seria, se a gente quisesse ver. Mas o essencial seria que nós entendêssemos a morte daqueles que se foram com mais amor, com mais carinho, com mais tranquilidade. Mas não é isso que acontece. E ninguém, nem Deus, vai exigir isso de você. Nem Deus vai exigir que, no momento da sua dor, você se torne forte exatamente naquele momento. A dor vai moldar você. A dor vai te ensinar muita coisa. Mas Deus nos ensina que, como nós não temos a posição, o poder de conter o tempo, se o poder não está na nossa mão, de quanto tempo nossos entes queridos vão viver, se o poder não está na nossa mão, de quanto tempo nós iremos viver nesse planeta, então, que nós façamos a coisa certa. Que nós possamos viver na caridade, no amor, no perdão. Que nós possamos viver cada momento com os nossos entes queridos. Que nós possamos aproveitar. Que nós passamos, a partir de agora, a não ter pequenas brigas, pequenos atritos, que não acrescentam. Quantos pais e filhos, quantos irmãos, quantos sobrinhos que hoje não falam com o tio, com a mãe, com o pai. Quantas brigas pequenas e desnecessárias que hoje você enfrenta. Quantas vezes você vê a vida se acabando e nada você pode fazer. E fica esperando apenas o arrependimento bater quando essa pessoa se for. E por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque nós temos mesmo medo da vida. Medo de enfrentar essa vida. Medo de enfrentar os obstáculos. Medo de entender aqueles que não pactuam da mesma opinião que nós. Medo de entender que nós não submetemos ninguém e que ninguém nos submete. Que nós vivemos num patamar de obediência apenas a Deus. E que nós temos que conviver amorosamente, fraternalmente, com aqueles que foram colocados no nosso caminho, por nós mesmos. Todo mundo sabe que a programação da reencarnação, independente da família, é sempre programada. É programada para viver o que você deveria ter vivido em outras vidas. Então, entenda que aquele prejuízo, aquela dúvida, aquela briga que não se resolver nessa encarnação, irá se resolver em outras. Então, faça isso enquanto você pode agora. E assim, quando nós passamos, começarmos a passar, não ter medo da vida, automaticamente, nós também não teremos medo da morte. Agora, falar da morte e falar de uma forma tão teórica é ser irresponsável se você não colocar nela todo o lado amoroso, todo o lado sensível que tem. É ser irresponsável não falar da dor que a morte traz. É ser irresponsável não falar do sentimento de vazio, do sentimento de solidão que ela agrega a nós. É ser irresponsável não dizer que existe uma possível comunicação, existe uma comunicação com aqueles que foram primeiro, com aqueles que partiram no momento certo. Deus é tão bondoso, tão poderoso, tão amoroso, que nos dá oportunidade de, ainda assim, nos encontrarmos, seja por intermédio dos médios, seja por intermédio das memórias. E eu estava estudando para falar sobre isso, e estudando também, porque faz parte do ser humano o estudo. A gente nunca pode parar de estudar, porque nós temos sempre que saber adequar estudo e trabalho, saber qual é a nossa missão aqui na Terra. A nossa missão não pode ser apenas crescer, casar, reproduzir, ganhar dinheiro, ser bem-sucedido e depois morrer. Essa não é a nossa missão. Essa é a forma que a sociedade nos colocou para que o mecanismo funcionasse. Então, é importante que você seja feliz materialmente, é importante que você seja feliz profissionalmente, mas é importante que você seja feliz principalmente espiritualmente, que você engrandeça o seu espírito para engrandecer o Espírito de Deus. Então, cada um pode achar a sua missão através do trabalho e do estudo. Então, estudando essa live, como tantas outras, eu sempre estudo as maneiras que as religiões, como universalista, eu sempre estudo a maneira que as religiões entendem o mesmo assunto. E sempre vi que elas entendem da mesma maneira. O que são diferentes uma da outra são os pequenos detalhes. E hoje eu tentei entender como cada religião via a questão da morte, como cada religião via a questão da partida, a partida de quem é tão apreciado por nós. Até mesmo aquelas pessoas que nós não conhecemos, o normal é que, quando você vê uma notícia de uma morte prematura, ou de uma morte que você pode considerar agoniante, é normal que você se compadeça. Não é necessário nem ser parente sanguíneo, nem ter uma afetividade mais próxima, porque nós somos irmãos e, fraternalmente, nós guardamos esse amor. Então, a morte é entendida da mesma forma por todas as religiões. E você de casa, ou hoje, que é de outra religião, pode estar tentando dizer olha, a Mayra agora falou besteira. Não, não falei. É justamente isso. A morte, assim como outras nuances, são entendidas da mesma forma pelas religiões. detalhes são diferentes. E eu vou, hoje, tentar explicar o porquê. O Espiritismo, ele te traz o conforto de poder te explicar qual é a sua missão, por que viemos, entender qual é a nossa projeção aqui nesse planeta e nos outros planetas. Quando você não tem uma crença, uma crença na vida após a morte, você se sente perdido naquela dúvida e sem saber o que vai acontecer depois. Então, você acaba aceitando ou um céu eterno, ou um inferno eterno, ou você acaba aceitando que simplesmente, quando o corpo físico aqui morrer, aqui falecer, também acaba o espiritual. Ou que mesmo nem existe espírito. Então, o Espiritismo vem como uma fé raciocinada, vem como uma religião de sabedoria nos dizer que existe uma vida após morte e que cientificamente hoje já é estudada e comprovada. Basta que vocês acessem o Google e procurem pela ciência e pela reencarnação, que vocês vão ver várias matérias científicas sobre essa explicação. Vocês vão ver já a física quântica tentando explicar a partícula de Deus. Vocês vão ver faculdades que já fazem isso e várias monografias de pessoas estudiosas que buscam entender esse fenômeno. Então, o Espiritismo te traz o consolo, a conformação de te dizer que a vida não acaba aqui. Ele separa o corpo físico do corpo material. Ele diz, olha, quando o cérebro está em pleno funcionamento, existe um espírito que ali rege o corpo material. Quando o espírito parte, o corpo físico falece e o cérebro para de pensar, lógico. Então, dessa forma, o Espiritismo, que nós estudamos, entende que há uma diferença entre essa carcaça, o corpo material e o corpo espiritual. Que o que rege o corpo material é o corpo espiritual. Allan Kardec, quando ele vem com as codificações básicas, ele vem dizendo justamente que nós somos o que nós pensamos e o que nós criamos. existe um céu e um inferno. Claro que existe. E aí você pode pensar, ora, mas essa menina é o quê? Afinal de contas, não. Eu estou te dizendo que existe porque o céu e o inferno é uma projeção nossa. Nós temos o céu e o inferno dentro de nós. Tem dia que nós estamos no céu e tem dia que nós estamos no inferno. O inferno está dentro do nosso organismo, está dentro do nosso espírito, está dentro da nossa cabeça, da nossa memória, assim como o paraíso eterno e o céu também. Aquelas pessoas que procuram a bondade, que procuram o amor, que procuram a caridade aqui na Terra, já conhecem o céu, antes mesmo de desencarnar. O céu não é um lugar geograficamente falando, mas ele é uma sensação de espírito, ele é uma tendência, ele é uma honestidade, ele é uma projeção do seu ser. Então, cabe a você saber se você quer permanecer no céu ou no inferno. Você tem os dois lados dentro de você. Qual o que você vai enaltecer? Então, não espere que, quando você desencarnar, você vai conhecer esse céu e o inferno. Você precisa se conhecer enquanto está aqui presente, porque ele serve principalmente para te moldar, para te modificar e para te transformar. Então, Allan Kardec vem dizendo exatamente isso, com as codificações básicas. e logo depois vem Chico Xavier com as psicografias de André Luiz, de Emmanuel e tantos outros que vêm nos ensinando. Vêm nos ensinando que a reencarnação é um instrumento válido e divino para que nós possamos encontrar a vida eterna após a morte. E essa teoria reencarnacionista não é só do espiritismo, ela já existia nos povos egípcios, nos hinduístas, nos budistas. Eles diziam que a reencarnação era instrumento necessário para que nós possamos nos purificar e, assim, depois da morte, encontrarmos a vida eterna. Os filósofos gregos já chamavam a reencarnação de metempsicose, que seria a mudança da alma. Ou seja, a teoria reencarnacionista não surge com o Allan Kardec. A teoria reencarnacionista já surge desde as antiguidades, desde os tempos mais remotos. A Bíblia Sagrada é cheia de livros que trazem detalhes da reencarnação. E a reencarnação é importante para se entender a morte, para não se ter medo da morte, para introduzir a morte na nossa vida como instrumento, como instrumento de melhoramento, instrumento de se melhorar, e melhorar a nossa vida e a vida de quem amamos. Nós não podemos amar a Deus se nós não amamos com honestidade, com tranquilidade, os nossos irmãos. Nós não conseguimos nem nos amar se nós não amamos a nossa vida e nossa morte. E amar a morte é entender que a morte é democrática. Ela chega para mim, ela chega para você. Ela vai chegar para quem a gente não gosta e vai chegar para quem a gente gosta. A forma de se entender ela é o que vai caracterizar melhor em mim e você a forma que nós devemos e queremos andar. Então, o Espiritismo, ele traz essa leva, essa leva de conforto, de ensinamento. Você se aprofunda no estudo e você começa a se situar o porquê de você veio nesse planeta, o porquê é essa família que você hoje se encontra junto, é a família que você deveria estar, o porquê é quando, de repente, você está num lugar e aí você lembra, olha, eu acho que eu já estive nesse lugar, eu acho que eu já estive com essa pessoa. A religião, a crença, a fé raciocinada do Espiritismo te traz isso, a posterioridade depois da morte. Na Bíblia Sagrada, tem pequenos detalhes em vários livros e em vários profetas. Salmos, Jó, Gênesis e Êxodo, no Velho Testamento. Todos esses livros, eles trazem detalhes da reencarnação. Detalhes que, muitas vezes, devido às várias traduções que a Bíblia sofreu, ficam lá à mercê da interpretação, da teologia de pinça, que é aquela que se pinça apenas o que se quer demonstrar com a Bíblia. Mas existe uma Bíblia que eu gosto muito, que é essa, que é a Bíblia de Jerusalém, que ela é a que tem a tradução mais próxima do judaico e do grego, porque a Bíblia foi escrita com essas línguas. Então, você consegue ver essa tradução mais próxima, entender o que realmente, sem abordagem de religiões, a liturgia, as escrituras estavam a falar. Então, o Espiritismo vê a morte como uma passagem do corpo material, a morte somente do corpo material. O corpo espiritual vai para a vida eterna. Vai para o outro plano até que se espere um retorno para espiar ou vai para um planeta mais agradável. Enfim, o Espírito segue a sua vida. E aquele Espírito que aqui foi seu filho, lá também continua sendo. Porque é assim que você lembra dele. As memórias são essas. Eles não mudam porque saíram daqui. Eles se melhoram. Então, não espere que eles recebam ensinamentos por osmose. Não espere que aquela pessoa mudou totalmente. Ela muda com o melhoramento. Ela muda com a adaptação. Ela muda com o estudo e com o trabalho que nós deveríamos fazer aqui também. Eles fazem lá. E lá eles começam a entender o valor e a importância desse estudo e desse trabalho. Então, é a primeira religião. O judaísmo. O judaísmo tem uma diferença do espiritismo porque ele não divide a vida da morte. Ele acha que o corpo físico e o corpo espiritual é uma coisa só. É uma unidade. Então, a consciência está nos dois. Ele não faz essa divisão. Mas o judaísmo tem uma coisa muito encantadora com a questão da morte. O judaísmo, no Torá, não existe a palavra morte. Eles chamam voltarem para casa. A morte, eles denominam lá como voltar para casa. Então, o judaísmo, ele diz que segue em dois princípios básicos, que é o da santidade da pessoa falecida e também o de consolar as famílias. O judaísmo tem essa preocupação de fazer a conscientização da família sobre a morte, a conscientização daquela pessoa sobre a sua própria morte. O judaísmo, quando tem o processo do sepultamento, o processo do sétimo dia, o judaísmo, ele lava o corpo, ele limpa inteiramente o corpo. É uma forma de respeito com aquele que partiu de forma espiritual e deixa aqui a forma material. Então, o judaísmo, ele não coloca adornos no caixão ou no velório. Ele não permite que o caixão fique aberto e que as pessoas vejam o corpo ali, porque eles querem que as famílias lembrem deles como a memória em vida, como se vivo em carne eles estivessem. Então, essa é uma questão muito bonita deles, de querem aquela memória, aquela memória dos que viveram, o sorriso, o jeito de falar. Porque, muitas vezes, ao olharmos aquele nosso ente querido ali naquela caixa, nós temos aquele trauma por muito tempo. Então, o judaísmo vê a morte de uma forma mais natural, porque ele diz que a morte faz parte da vida e não há essa divisão. No caso de consolar a família, eles dizem que, durante o sétimo dia, logo depois, a família, quando se morre pai e mãe, ela rasga uma parte da veste no lado esquerdo, que é o lado do coração. Quando se morre, quando se desencarna, filho, irmãos, esposa, enfim, outros parentes, eles rasgam uma parte da veste do lado direito. É para representar ali a dor, é para representar a solidão, é justamente para representar o respeito àqueles que se foram, àqueles que partiram, que voltaram à pátria espiritual antes deles. Sete dias depois ou logo depois, eles costuram, eles remendam essa parte da veste, porque eles querem dizer que aquela cicatriz viverá eternamente, mas que aí você passa a conviver. E nisso é muito bonita a forma que o judaísmo entende a morte, porque você vê que é justamente isso, quando as pessoas enlutadas me perguntam como eu posso viver com a falta da minha mãe, como eu posso viver com a falta do meu pai, como eu posso viver com a falta dos meus irmãos, dos meus filhos, enfim, de alguém que eu amava muito. Você não tem que buscar viver como você pode viver. Viver você já está. O que você vai buscar agora é conviver. Conviver com aquela falta. É justamente isso que o judaísmo prega. E é tão bonita essa representação do remendo na roupa, porque é justamente isso que nós nos sentimos quando perdemos alguém, entre aspas, quando nós devolvemos alguém. É um remendo. É um remendo no coração. O seu coração, a sua vida não será mais a mesma, mas ela ainda tem remendo. E o remendo é Deus. E Deus está dentro de você. Só você para se ajudar. Só você para ajudar também aqueles que partiram. Então, o judaísmo é uma religião que eu gostei muito de estudar no que diz respeito à morte. E, assim como o espiritismo, ele acredita que existe a memória daqueles que partiram. Ele acredita no respeito àqueles que se foram. Então, você vê que tem igualdade na questão da morte. O catolicismo, muita gente aqui é católica, muitas pessoas que me acompanham são irmãos católicos. Então, eles entendem também a morte assim. Existe uma entrevista de um padre, onde ele fala, o padre Stenner está no YouTube, ele fala que o céu e o inferno não existem geograficamente. Ou seja, ele fala a mesma coisa que o espiritismo prega. Ele fala que é uma condição do espírito. Ele diz que a vida não termina. O católico também acredita em uma vida eterna. Igualzinho ao espiritismo. O católico acredita na memória dos que se foram. Igualzinho ao budista. Igualzinho ao judaísta, ao judeu. Então, a morte para os católicos é também assim. A morte para o evangélico é um pouco diferente, porque eles diferem muito essa questão. Eles dizem que a gente só morre uma vez. É apenas a diferença da crença ou não, da reencarnação que permeia essas religiões. Mas eles acreditam na morte como um instrumento, como uma coisa que é necessária, como um instrumento necessário, e acreditam também na vida eterna. Ou seja, existe vida após a morte. Os budistas. O budismo é um que acredita na terra pura. Ele acredita que quando você desencarna aqui, nesse mundo de expiações, nesse mundo de tantas provas, você sai da terra impura e vai para a terra pura. O budismo acredita na reencarnação. Existe alguma diferença na questão da reencarnação? Porque enquanto nós, enquanto espíritas que somos, ou católicos, ou evangélicos, nós, os evangélicos que acreditam, cara, e os católicos também que acreditam na reencarnação. Esses que acreditam na reencarnação como os espíritas, nós acreditamos na reencarnação progressiva. Naquela que o ser humano só reencarna como ser humano. Mas existe uma outra religião, outras religiões, que acreditam na reencarnação regressiva. Onde o ser humano pode reencarnar como um animal, como um mineral ou como um vegetal. Porque essas outras religiões acreditam que existe vida em todos os reinos. O que existe mesmo? Eles são nossos irmãos. Os animais, os minerais, os vegetais são nossos irmãos e instrumentos nos dados por Deus. Amigos também. Então, o budismo também vê a morte nessa questão. Todas as religiões veem a morte como algo doloroso, mas como algo preciso. A morte é um dipirona piorado no nosso espírito, do qual nós precisamos tomar, mas nós não queremos tomar. É aquele remédio amargo que é necessário. Nesse processo de luto, muitas religiões nos explicam, mas é de muito tempo atrás. Não são as religiões modernas, não são os palestrantes modernos. Não é a sua religião que define a dor que você vai sentir, nem como você vai sentir. Não é a religião que define, muitas vezes, a forma que você vai lidar com a morte. É você mesmo. É difícil falar para alguém que está passando um processo de luto, porque aquela dor é universal a todos, mas é individual a cada um. E cada um tem uma dor diferente. A dor não é igual. E a forma de lidar com a dor também não é igual. Mas é qualquer dor. É qualquer dor física, espiritual, mental. É tudo isso que a morte nos traz. Essa leva esse leque de sentimentos, esse leque de sensações, esse leque de impotência e, muitas vezes, de reforço ao negativismo. Mas a morte é um recomeço em qualquer religião. Você renasce para a vida eterna. É assim quando São Francisco, esse tão amado irmão, nos falam que é para viver a vida eterna. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Todas as religiões acreditam na vida eterna. E eu quero até dizer que os ateus, os agnósticos também acreditam. E muitos podem dizer, não, essa menina está falando besteira. Não, estou falando mesmo. Sabe por quê? O ateu que não acredita em uma divindade ou o agnóstico que não acredita em uma religião, mas, quando parte alguém que ele ama, ele cultua de uma outra forma. Ele acredita nos exemplos e na memória. Ele vive com aquela memória dos seus pais que se foram, do seu filho que se foi, da sua esposa que se foi. Ele cultua a honestidade e os exemplos que aquelas pessoas deixaram a eles. Ele se torna uma pessoa melhor baseada naqueles exemplos. Então, eles também acreditam em uma vida eterna, ainda que seja dentro deles. Ainda que essas pessoas vivam eternamente dentro do ser, dentro deles mesmos. E aí tem uma passagem muito bonita na Bíblia, que é de Eclesiastes, que é do rei Salomão. Porque o rei Salomão, como eu já expliquei em uma live, ele foi o rei mais sábio que já passou aqui na Terra. Até podemos dizer o homem, um dos homens mais sábios. Ele começou a estudar, como ele não enfrentava grandes guerras, ele começou a usar o seu tempo, a sua sabedoria para estudar tudo aquilo que rodeava o ser humano e a sua missão. E lá no capítulo 38 de Eclesiastes, lá no versículo 16, ele fala sobre o luto. E ele diz assim... Filho, derrama tuas lágrimas por um morto. Entoa um lamento fúnebre para mostrar a tua dor. Depois enterra o cadáver segundo o cerimonial. E não deixeis de honrar a sua sepultura. Chora amargamente e bate no peito. Observa o luto segundo merece o morto, um ou dois dias, por causa da maledicência do povo. Depois consola-te de tua tristeza, porque a tristeza leva à morte e o coração abatido perde todo o seu vigor. Com a desgraça persiste a dor, uma vida triste é insuportável. Não abandones teu coração à tristeza, afaste-a. Lembra-te do teu próprio fim. Não se esqueças, não há volta. De nada servirá ao morto e ainda te prejudicarias. Lembra-te de minha sentença, que será também a tua sentença. Eu ontem, tu hoje. Desde que o morto repousa, deixe repousar a sua memória. Consola-te quando o seu espírito partir. Às vezes é difícil você entender algumas questões que se falam na Bíblia. Pelo linguajar, muitas vezes, culto da época. Mas Salomão é muito sábio quando ele começa aqui a falar sobre os rituais do velório, os rituais do luto. Nós passamos por processo de luto, que é importante. A psicologia, a psicanálise, a ciência ensina isso. O luto é interessante e o luto é importante e essencial para que nós possamos ter a consciência da morte, para que nós conseguimos conviver com a partida daqueles que nós amamos. O luto de cada um é diferenciado. E, muitas vezes, nós queremos ditar ritos. Eu perco um filho, logo eu quero ditar o mesmo rito que serviu para mim para uma outra mãe. Porque eu tenho o intuito de ajudá-la. Mas, às vezes, eu não entendo que aquela mãe ou qualquer ente, ele tem o luto próprio, a forma própria de lidar com esse luto. E, muitas vezes, eles são criticados por isso. Então, Salomão vem dizendo assim, chora amargamente. Em outra tradução bíblica, se traduz assim, chore tanto quanto o morto merecer. E aí você pensa, olha, então, eu vou chorar a minha vida inteira, porque eu vou chorar pela alguém que eu amo muito. E é verdade, você pode chorar, sim. Porque nem sempre as lágrimas são traduzidas em tristeza. Na sua grande parte, a lágrima é traduzida de saudade. E a saudade é a essência daquele que se foi. Então, você pode chorar, você deve chorar. Você só não pode transformar esse choro em revolta. Você não pode transformar esse choro em final de vida, nem seu, nem dele. Você não pode prejudicar aquele que está em outro plano, olhando, trabalhando, convivendo com você nos momentos que ele precisa. Você não pode transformar o seu choro como instrumento de piorar a sua vida e a vida daquele que já passou por aqui e hoje vive em outro plano. Então, Salomão dizia assim, observe o luto segundo merece o morto. Um ou dois dias por causa da maledicência do povo. Olha como era sábio. Porque muitas vezes, nesse nosso processo de luto, uma mãe ou qualquer ente, eu sempre uso as mãezinhas como exemplo, mas qualquer ente que se foi, você chora um mês, alguém vai falar, nossa, mas como se recuperou rápido. Porque essa é a essência do ser humano. É criticar o que ele não conhece. E o ser humano acha que conhece o outro e, na verdade, não conhece. Você mal se conhece. De repente, você não sabe. Só quando passar por aquele processo, você vai saber se agiria assim. Então, há processos e processos de luto. Eu conheci mães que se recuperaram por intermédio da família, por intermédio de reza, por intermédio de religião. Eu conheci mães que demoraram anos para retornar uma rotina. Eu conheci mães que demoraram meses. Eu conheci mães que demoraram mais e outras menos. Mas todas elas, com o trabalho, todas elas, com o cuidado que tiveram com a cabeça e com o espírito, conseguiram se restabelecer. Se você hoje está em casa, ou se você hoje está aqui e ainda não conseguiu se restabelecer, não perca a esperança, porque isso vai acontecer também com você. De repente, você vai achar aquela luz no fim do túnel, que, na verdade, não era no fim do túnel, era bem no início, só você que não estava vendo, que era Deus, e você vai restabelecer e viver o seu luto final. E não vai enterrar aquela pessoa que você amou. Você jamais enterrou quem ama. O que você enterrou foi o corpo físico, o material, a carcaça. Você jamais enterra quem você ama. Ele vive eternamente dentro do seu coração e dentro do seu ser. E ele vive eternamente em outro plano ou logo, logo vai estar aqui de volta. Então, o processo do luto para as pessoas é momento diferente, é tempo diferente. E nós somos julgados por tudo. Nós somos julgados pelos que conhecem, pelos que não conhecem, pelos que viveram, pelos que não viveram. Nós somos julgados por escolha, nós somos julgados por religião e nós somos julgados pela maneira com a qual nós lidamos com a morte. A morte daqueles que amamos e a nossa própria morte. Então, se você passa... Aqui Salomão dizia, chore alguns dias para que as pessoas não falem mal de você. Mas depois esqueça da tristeza. O que você deve enterrar não é aquele que se foi antes de você. O que você deve enterrar é a sensação, o sentimento de tristeza. Porque nós sempre, depois que perdemos alguém, sempre que devolvemos alguém, sempre que ele parte para a pátria espiritual, nós temos a sensação que não abraçamos demais, que não beijamos demais, que não dissemos nós te amamos demais. Mas olhe só. Se hoje você tem essa sensação, chegue em casa, ou se você está em casa, olhe para o seu lado, olhe para o seu filho, olhe para o seu marido, olhe para o seu irmão, olhe para o seu cachorro, olhe para você no espelho e fale, eu te amo, eu amo você, olhe, nós brigamos por besteira, mas hoje nós vamos ter que reativar essa amizade, esse amor, esse carinho, essa família. Ora, você me magoou, mas eu vou te perdoar. Se eu te magoei, me perdoa. Saiba perdoar quem você, quem nunca teve coragem de te pedir perdão. E saiba pedir perdão, nem que seja em reza, nem que seja em oração. Peça a Deus para que aquelas outras pessoas também te perdoem, as pessoas que você magoou. Eu sempre digo que aqui é uma humana falando para humanos, porque se fosse da vontade de Deus que um divino, uma divindade, viesse falar com vocês, talvez nós não iríamos escutar, porque era alguém que estava tão acima de nós, tão acima do nosso patamar, que ia parecer impossível a gente fazer o que ele faz, assim como Jesus. Mas é uma humana falando para humanos. E eu errei muito. Errei na adolescência, errei enquanto jovem. Eu fui magoada muitas vezes e eu magoei muitas vezes. Eu magoei pessoas que eu não gostaria de ter magoado, pessoas que não gostariam, me magoaram. E o que eu aprendi nesses 33 anos de vida é que o perdão está aí para isso. O perdão, o entendimento, é perdoar quem nunca me pedir perdão e elevar minhas orações àqueles que eu perdi ao longo do tempo, mas que eu magoei. Às vezes, eu magoei pessoas sem saber nem que magoei. Às vezes, eu magoei e a intenção não era magoar. Mas, de uma forma egoísta, eu fui lá e fiz. Então, o que eu procuro fazer a partir do momento que eu tomei consciência disso, há alguns anos atrás, é não fazer isso novamente. Hoje, eu tenho a inteira sensação de quando eu magoo alguém, automaticamente, eu preciso, eu tenho esse sentimento, essa necessidade de pedir perdão. Ainda que essa pessoa não me perdoe, ainda que essa pessoa não entenda. E é difícil, porque nós entendemos o perdão como um pedido de humilhação. Mas eu coloquei dentro do meu ser, dentro do meu espírito, dentro do meu coração, que eu não quero esperar a minha partida para o outro plano para me arrepender e não quero esperar a partida daqueles que eu amei para me arrepender, porque eu não fiz isso. são coisas tão pequenas que são revestidas aqui. Aquele que te fez mal, muitas vezes, está doente. Aquele que te fez mal, muitas vezes, a raiva não é só de você, a raiva é da vida que ele vem passando, é dos problemas que ele vem passando. Então, automaticamente, ele somatiza tudo em você. Saiba perdoar, até aqueles que te prejudicam, porque você também quer ser perdoado. E é assim que nós devemos entender essa vida, essa passagem breve pela qual passamos aqui. Então, Salomão diz assim, lembra-te do teu próprio fim. E ele vai mais adiante e diz o seguinte, lembra-te-me da minha sentença, que será também a tua. Eu ontem, tu hoje. A morte é democrática. A morte está para todos. É universal e individual ao mesmo tempo. Então, sendo assim, a sentença é a mesma para mim, para você, para todos nós. Nós todos, um dia, iremos ultrapassar esse véu da morte. Mas a bondade de todas as religiões, a bondade do Deus, a bondade da nossa espiritualidade, a bondade de quem somos hoje é entender, é compreender que ninguém parte, ninguém se perde, ninguém se vai, que você não enterra ninguém que você ama. Eles apenas, apenas se tornam saudades.